Fala galera, tudo bem com vocês? Nós vamos aplicar essa película nessa janela e nessa porta A porta não é totalmente transparente, ela tem um pouco de tom de verde, ela é um pouco esverdeada E aqui a gente vai aplicá-la, eu vou mostrar pra vocês aqui como é essa película Então como vocês podem observar, a película é branca por dentro, porém por fora ela fica preta Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui a parte da cola dessa película, ela é preta, porém a outra parte ela é branca Então a gente vai aplicar aí e assim que finalizar eu vou mostrar pra vocês aí como ficou o resultado Prontinho galera, aqui tá finalizada, essa é a parte de dentro, a parte interna Ficou bastante bonito, observe que a luz está acesa Mas eu vou fazer um teste, eu vou apagar a luz pra ver como ela fica na parte toda escura A gente observa que ela não veda totalmente, deixa eu mostrar aqui a parte da janela Ela não é totalmente vedada, é totalmente blackout, ela fica ainda passando um pouco de claridade A porta como ela é dentro de casa, ela ficou um pouco mais vedada porque a claridade não tá entrando Então, essa aí é a película Blackout Branco Lembrando que essa película, quem tá dentro não vê fora e quem tá fora também não vê dentro Olha aí como ficou a parte de fora totalmente preta Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo Então, deixa eu ver se inscrever no canal E aí E aí O que é isso?